Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Tacísio do Acordeon E o cantor Paulinho Paixão Tacísio Resolveu fazer uma linda homenagem ao nosso eterno rei do coladinho Vem entender Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se teve um artista que fez um grande sucesso no Nordeste E até fora do Nordeste também foi o cantor Paulinho Paixão Ele que sem sombras de dúvidas deixou saudade Tanto com suas interpretações como também suas composições Como vocês sabem, ele era um dos maiores compositores que nós tínhamos na nossa música nordestina Paulinho Paixão que tem músicas na voz do cantor Zé Vaqueiro Tem música na voz de Simone Simária, Luan Santana, Léo Magalhães gravou inúmeras músicas dele Temos músicas de Paulinho Paixão na voz de Xande Avião Que é a faixa nota 10, que sem sombras de dúvidas Fez um sucesso gigantesco E assim rapaziada, Paulinho Paixão como vocês sabem Ele faleceu alguns tempos atrás depois de ter sofrido dois acidentes Mas foi um cara que deixou o seu legado E sem sombras de dúvidas suas composições vão ficar para a vida toda Até porque são músicas românticas E músicas românticas elas nunca morrem E recentemente o cantor Taciso do Acordeão Surpreendeu diversas pessoas Ao anunciar lá na página Video Musicais Que vai gravar a música Te Amar, Te Amar Que é uma composição do nosso saudoso Paulinho Paixão Caso vocês não sabem que música é essa Eu vou deixar um trechinho dela na voz de Paulinho Paixão E em seguida já vou deixar de Taciso para vocês darem um observado Porque Taciso do Acordeão Ele é um cara que gosta dessas músicas antigas E eu vou te falar tudo, vejam Te Amar, Te Amar Pra Miseria Te Amar, Te Amar Pra Miseria Otimista Pois é rapaziada, para vocês que não sabem Como eu já tinha falado anteriormente O nome dessa música é Te Amar, Te Amar Vale a pena ressaltar que essa música Taciso do Acordeão Ainda não lançou ela Esse áudio aí foi áudio de estúdio Por isso tá meio que um ruído Mas espero que quando ele lançar essa música aí Faça um grande sucesso Até porque eu gostei demais de ver a interpretação de Taciso Nessa faixa Taciso do Acordeão Ele é um dos caras que sem sombra de dúvidas Revolucionou a música nordertina Até porque me lembro que no Réveillon de 2019 para 2020 A música aceitei meu WhatsApp Foi um dos maiores sucessos nacional E algo que chamou bastante atenção naquele áudio É que Taciso do Acordeão Quando gravou aquele CD Foi um CD ao vivo A qualidade não estava das melhores Mesmo assim as pessoas curtiram bastante Sem sombra de dúvida Taciso do Acordeão Desses cantores de Piseira Ele é um dos cantores que tem um CD ao vivo Com o maior número de visualizações Como vocês sabem Ele tá batendo milhões E como eu falei pra vocês anteriormente Ele é um cara que gosta muito de regravar Essas músicas antigas Um grande exemplo é que recentemente Ele lançou praticamente um EP todinho Com músicas de cara velha Cara, como vocês sabem Cara velha é um dos grandes nomes da vaquejada Um cara também que nos deixou bastante saudade Mas deixou suas músicas aí Que atravessam gerações Foi um CD que fez bastante sucesso Eu mesmo particularmente ouço bastante E agora ele resolveu regravar aí Essa música de Paulinho Paixão Eu acredito que ela vai fazer muito sucesso Até porque o timbre de Taciso É um timbre que se encaixa perfeitamente Com esses modelos de músicas E assim velho Ele é um cara que sabe escolher bastante O repertório E eu gostei pra caramba Mas enfim Você que assistiu esse vídeo Você que ouviu aí A música na voz de Taciso do Acordeão Vocês acham que essa música aí Pode fazer sucesso? Não pode? O que é que vocês acham aí Dessa, querendo ou não Homenagem que Taciso fez Pra Paulinho Paixão Até porque eu espero velho Que não só Taciso Regrave as músicas Do nosso saudoso Paulinho Como outros artistas também Porque as composições dele Cara, não pode morrer Até acredito que ele deixou Algumas composições aí Que outros artistas Deveriam até gravar Porque o cara deixou Músicas boas Pra tudo quanto que é lugar velho Mas enfim rapaziada É isso pro vídeo de hoje aí Falando de Paulinho Paixão E Taciso do Acordeão Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram É só deixar aqui embaixo Comentários a sua opinião Um abraço E até qualquer momento Eu espero que vocês tenham gostado E até qualquer momento Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham хорош